O que é isso? Você parece forte. Com certeza ia se encaixar bem na resistência. Ah, você é do DedSec, né? Maravilha. Preciso que alguém me ajude a destruir o trabalho da minha vida. Pera, o quê? Tá, do começo. Eu trabalhava num laboratório farmacêutico. Aí meu chefe vendeu minha pesquisa pra Albion e me chutou pra escanteio. Parece que estão fazendo testes num laboratório militar. Essa pesquisa devia ajudar as pessoas. Não posso deixar que a usem como arma. Você pode destruí-la? Eu vou mandar os dados que eu tenho. Fechou. Deixa com a gente. Valeu, viu? Se me ajudar com isso, eu posso te ajudar também. Qualificatórios da Nova Zelândia ontem. A equipe masculina bateu um recorte, derrotando os alemães e holandeses que ficaram em segundo e terceiro lugar. A equipe feminina disputou com bastante gato... Que pena, Baggs. Eu tô ligada que não era o que você esperava. Tenho que conversar com ele. Me ponha na telinha. ...de que as equipes britânicas disputarão... Escute, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu pesquisei muito e acredito que te conheço. Você era um remador. Você amou e foi amado. Você gostava de morangos. Tinha uma irmã em quem confiava. E ela te machucou. Sinto muito. Você merecia mais. Mas nada que a Sky fez vai mudar quem você é. Você viveu uma vida que eu nunca poderei viver. Você é uma boa pessoa. E eu sou algo diferente. Essa conversa foi muito inspiradora. Obrigado, Bradley. Fico feliz por te conhecer. Até mais, Bradley. Não acredito. Preciso registrar isso. Caramba. Então, você quer que a gente te chame de Bradley? Não, não, eu sou o Bugley. Eu tenho certeza agora. Bradley e eu só temos um antepassado em comum. De qualquer modo, eu fico grato por isso. E se contar pra alguém que eu disse isso, eu vou fria e metodicamente planejar a morte de todos vocês. Imagina, Bugs. Não, 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 não Obrigado.